Nós estamos hoje na exposição de acervos Memórias do Jornalismo, aqui no Porto Velho Shopping, em homenagem ao Dia do Jornalista, comemorado no mês de abril. Você sabia que o jornalismo começou no Brasil na época da colonização? É, mas antes ele não era considerado uma profissão. Era apenas uma troca de informações entre a família real. Só que a partir do ano de 1808, ele veio a se difundir na sociedade. E veio a se tornar hoje o que conhecemos como jornalismo. Muitos não sabem, mas o primeiro jornal a circular em Rondônia foi em 1909, com a linguagem totalmente em inglês, e se chamava The Porto Velho Times. Isso porque, nessa época, os americanos administravam a ferrovia. De lá pra cá, muita coisa mudou. A exposição leva os visitantes a um passeio na história, em uma época que a comunicação iniciava aqui na capital. E para isso, não foram necessários historiadores ou conhecedores do assunto. As relíquias falavam por si só. Alô, papai, quero falar com você. Você está indo no Maranhão? Eu gosto muito de ver essas coisas antigas e vejo também que tem muitas pessoas que ainda dão valor a essas coisas. E guardam como se fosse relíquia da família. Você vê a evolução dos equipamentos de lá pra cá. Apesar de eu não ser tão velho, tenho 28 anos, mas já via muitos desses equipamentos quando eu era mais novo. Os passos apressados eram em direção à exposição da antiga TV Candelária, hoje conhecida como Sistema Imagem e Comunicação. Seu abinére é jornalista e para ele não há palavras quanto à satisfação de dever cumprido por levar a informação. Nós estamos vivendo hoje a época da comunicação. Então, a partir daí, a gente percebe que eu tenho visto o interesse de crianças, de jovens e adolescentes pela carreira de comunicação, de jornalismo. Eu tive esse privilégio na minha vida e eu posso testemunhar o quanto ela foi válida para mim e tem sido válida para o mundo de hoje. Lá atrás, na história, o jornalista, fundador e idealizador da SIC TV, Everton Leone, sonhou com algo que pudesse, além de informar, levar a verdade ao estado de Rondônia. O sonho se tornou realidade. Demos todo o peso necessário para que se pudesse fazer o melhor jornalismo do estado. Hoje, praticamente, nós temos repórteres espalhados pelas principais cidades de Rondônia, cobrimos todas as cidades do estado e fazemos com que o jornalismo seja aquilo que está como a prioridade absoluta da nossa emissora. Para quem deseja voltar na história e conhecer a trajetória do jornalismo de diversos veículos na capital, a exposição ficará até o dia 30 de abril, no primeiro piso do Porto Velho Shopping.